E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Gente, hoje nós viemos com uma receita maravilhosa, a la italiana. Hoje nós vamos fazer uma massa fresca para lasanha, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, deixar seu comentário, sugestões, críticas, opinião de receita e também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E lembrando que lá no Instagram nós estamos vindo com uma novidade, ok? Então, vamos à nossa receita. Então pessoal, para iniciarmos a nossa receita, é igual nós fizemos a receita do talharinho. Nós vamos estar utilizando 400 gramas de farinha de trigo, 4 ovos, uma pitada de sal e um fio de azeite, ok? Então aqui, o que nós vamos fazer? Abrir um espaço aqui para colocarmos os ovos. Olha, no meio da farinha, vamos colocar os 4 ovos. Olha que ovo maravilhoso. Um ovinho da roça, nada melhor. Agora vamos misturando levemente os ovos e agregando a farinha aos poucos. Vamos pegando a farinha nos cantos, até ficar bem homogênea. Mas enquanto isso, nós já podemos colocar uma pitada de sal. E podemos também colocar o nosso fio de azeite, que dá um sabor especial à nossa receita. Então vamos lá. Aqui agora nós vamos mexendo até incorporar todo o ovo na farinha. Misturar com sal e com azeite. Então vamos lá. Então pessoal, já está bem misturado. Agora não dá para fazer mais nada com o garfo. Agora nós vamos limpar o garfo aqui, com a mão mesmo. E vamos começar a amassar a nossa massa. Olha, é para incorporar mais ainda a farinha e os ovos. Agora nós vamos mexendo aqui um pouquinho, porque daqui a pouco nós vamos passar para a bancada. Onde que nós vamos sovar essa massa. Ok? Vamos lá. Então pessoal, já está bem incorporado. Não dá para a gente sovar ela dentro da vasilha. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer, reservar a vasilha ao lado, colocar a nossa massa e o restante da farinha sobre ela. Uma bancada higienizada. E vamos agora sovar durante uns 10 a 15 minutos, quando ela vai ficar bem lisinha. Aí nós voltamos. Vamos lá. Então pessoal, passado 15 minutos, a nossa massa já está lisinha. Agora o que nós vamos fazer? Deixá-la descansando durante 20 minutos, num saco plástico. Para ela ficar bem macia. Ok? Agora nós temos um saco plástico. Vamos colocá-la, ó. Nesse saco plástico. Enrolar ele, porque aqui ela vai ficar resguardando a sua superfície. Ela não vai secar. Então agora nós vamos deixar 20 minutos ela descansando. E voltamos. Então pessoal, passados os 20 minutos, vamos tirar a nossa massa do saco plástico. Vamos ver. Aqui nós deixamos ela para manter uma umidade, né? Olha aqui como que ela está. Lisinha. Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos partir ela em três partes. Ó. Olha aqui que maravilha. Vamos guardar duas partes. E vamos começar a abrir a nossa massa no cilindro. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, as duas partes estão no saco plástico. Aqui nós temos a nossa parte que nós vamos estar abrindo. Vamos polvilhar sobre a nossa bancada, onde nós temos o nosso cilindro, com farinha, para não agarrar. E agora, observem. Eu já mostrei isso no vídeo do talharim. Como ele é mais mecânico, eu vou passar primeiro a massa aqui. E ela no cilindro máximo. Olha aqui, ó. Deixa eu sergar ela mais para a beirada aqui. Ó. Aqui agora, é aquele trabalho de paciência, um trabalho gostoso de abrir a nossa massa. Olha aqui, ó. Abrimos uma parte mais larga. Agora, abaixamos o cilindro, ó. Aqui nós vamos regulando a altura do cilindro. Aí ela vai afinando, ó. Olha que maravilha. Ó. Agora, pessoal, nós vamos... E com paciência, passando a nossa massa aqui e abrindo. Ok? Ó. Agora, aí a gente passa um lado e outro. Mas se você não tem um cilindro, no rolo também pode. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, agora colocando aqui sobre a bancada, nossa massa já está aberta, ó. Um pedaço dela. Aqui o que nós vamos fazer? Recortar, ó. No tamanho que nós vamos querer, ó. E vamos utilizando uma, ó. Para ficar mais homogênea possível, ó. Tá vendo? Ó. E aí, nós vamos reservando as nossas massas para depois levar todas para cozimento. Então vamos lá. Então, pessoal, finalizamos a abertura da nossa massa. Olha que maravilha. Aqui eu deixei só para mostrar um pouquinho que sobrou. Já deixei uma panela fervendo água ao fogo. Porque agora nós vamos cozinhar a nossa massa. A nossa massa, ela cozinha em um a dois minutos, no máximo. Então vamos colocando, ó. Ó. Eu tentei seguir um padrão de geometria nas massas. Para caber direitinho no nosso pirex. Agora vamos deixar cozinhando. Aqui eu já deixei preparado também um escorredor com uma vasilha por baixo. Agora vamos deixar cozinhando. Depois de cozida, nós vamos dar um choque térmico em água fria. Ó. Só água. Sem sal, sem óleo. Ok? Quando começa a subir, pessoal, ó. É que ela está no ponto, ó. Está vendo, ó. Que maravilha. Então agora nós vamos tirar as nossas massas. Está bom? Então vamos lá. Ó. Vamos pescar uma de cada vez aqui. Ó. Opa. Ó que maravilha, pessoal. E vamos colocar no nosso escorredor. Agora, quando terminarmos todas, nós voltamos. Então vamos lá. Então, pessoal, depois de ter cozido a nossa massa, nós vamos colocá-la para secar. Aqui nós deixamos ela cozinhando ao dente, porque nós vamos estar utilizando ela ao forno junto com o molho. Então agora nós vamos colocar todas as massas para secar em um pano limpo, branquinho. Ó. Agora nós vamos deixar a nossa massa aqui secando. Seca um lado, passa e seca o outro. Ok? Aí nós voltamos, mostrando, montando a nossa lasanha. Então, pessoal, as nossas massas estão secando. Agora, a gente vai preparar um molho especial para fazermos aquela lasanha. Aí no próximo vídeo, nós vamos estar mostrando uma lasanha com massa fresca, que é uma maravilha. Fica mais essa dica dessa massa maravilhosa, rápida, fácil e com quatro ingredientes. Farinha, ovos, sal e azeite. É uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Um abraço, até a próxima. Ainda não. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like. Nos siga no Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim, tchau, muito obrigado, até a próxima.